Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Andrei Responde. E hoje vou falar aqui sobre treino cruzado com outros esportes para a sua corrida melhorar. E aí? Vamos lá, se liga aí! Selecionamos aqui algumas perguntas que ainda não foram respondidas. A gente já respondeu inúmeras dessas perguntas sobre treino cruzado e que estão aqui nos links abaixo do vídeo, na descrição. Você pode ir lá, caso eu não responda alguma coisa que você está interessado e tudo mais, porque é muita pergunta, tá gente? E a gente já respondeu. Então, tem cinco perguntas aqui que não eram tão comuns anteriormente, que eu vou falar agora para vocês, que a galera separou. Beleza? Vamos lá, debate pronto aqui, rapidão, se liga aí! Primeira pergunta. Tenho que intercalar os treinos de corrida com os treinos de força ou posso fazer os dois no mesmo dia? Denise mandou essa. Bom, Denise, o princípio básico sobre os treinos cruzados é quem você é e onde você quer chegar. Pô, Andrei, como assim? Isso é o princípio básico da corrida, do treinamento? Pois é, todo treinamento tem esse princípio básico de quem você é e onde você quer chegar. Ou seja, depende de você e do seu objetivo. Eu posso fazer esse treinamento de corrida junto com o treino de força? Pode. Eu posso separar os dois? Pode. Mas qual é o seu objetivo? Como que isso vai ser melhor encaixado para o seu treinamento? Pô, vou fazer treino que é muita subida, muita força que eu tenho que fazer na minha prova. Então, às vezes, é interessante você fazer um treino que já está cansado, com a perna pesada, com o treino de força. Você vai lá e executa isso. Mas tudo também vai depender do período de treinamento. Em que fase do ciclo de treinamento você está? Para ver se você vai colocar o treino de força junto, se você vai colocar o treino separado, ou se você vai colocar o treino de musculação ou não. Isso tudo vai depender de quem você é, onde você quer chegar e em que momento do seu treinamento está. Beleza? Você pode executar isso sim. E é interessante você sempre perceber como é que o seu corpo responde a cada treino que você faz, para você ver se está sendo positivo ou negativo. Porque não existe forma de bolo, ok? Eu preciso nadar, correr e fazer academia. Como dividir tudo isso, Bruno? Bom, Bruno, como você divide essas coisas? Você tem tempo no seu dia, né? Você tem que ver dentro do seu tempo, do seu dia, o que você pode fazer e os horários que você tem que fazer. É interessante você pensar, quando você parla em três atividades, qual é a primária, qual é a principal. A principal tem que ser feita antes, quando você está mais descansado. Então, pô, eu quero correr, quero otimizar a minha corrida. Tenta sempre fazer os seus treinos ligados à corrida, diretamente os específicos de corrida, antes, quando você está mais descansado. Depois você vai repartindo os outros. Vai colocando a sua natação, vai colocando a sua academia, lembrando mais uma vez de quem você é, onde você quer chegar, em que período do treinamento você está, ok? Mas tente colocar sempre o treino prioritário, o foco do seu treinamento, antes do seu dia. Beleza? Falam que para progredir na corrida, a bike atrapalha. É verdade? Lucas mandou essa. Olha, esse negócio de verdade ou mentira é complicado, porque vai depender muito de como ele está executando essa bike. Se o cara vai correr, que é um velocista, e está treinando a bicicleta, 200 quilômetros de bicicleta por dia, e ele está perdendo o tempo do treinamento dele de corrida, ele tem que fazer treinos técnicos, treinos de força específicos para a corrida, até mesmo as rodagens e tudo mais, e está gastando o tempo inteiro dele na bike, bom, treino de bike pode atrapalhar. Você tem que colocar esse treino de bike como um suporte. Como que ele vai entrar no seu planejamento? Ele tem que agregar e não desgastar todo o seu treinamento de corrida. Uma das grandes estratégias do Mab, um grande maratonista, que ganhou uma maratona de Nova York, de Boston, foi medalha de prata em 2004, se eu não me engano, nas Olimpíadas, ele começou a introduzir o treinamento cruzado, ele foi um dos que chamou a primeira atenção a essa atenção do treinamento cruzado, principalmente utilizando a bike, ou seja, pode melhorar, mas ele não colocava a bike como sendo principal, mas sim como um suporte para os treinamentos dele, para ele diminuir o volume da corrida, para diminuir o impacto da corrida dele, que não estava tão legal, porque estava gerando muitas lesões nele. Então ele conseguiu mesclar os dois, e não botar uma outra atividade que fosse fazer a mais, que atrapalhasse a atividade principal dele, que era a corrida. Beleza? Então, a bike só tem a contribuir se você encaixá-la direitinho dentro do seu planejamento de treino. Próxima pergunta, Stand Up Paddle, pode ajudar ou atrapalhar a corrida? Bem, gente, esse quem mandou foi a Thaís. Stand Up Paddle, quem não sabe, é aquela prancha de surf, digamos assim, grande, no qual as pessoas ficam em pé com um reminho, para um lado e para o outro, andando. Vamos lá, ele pode ajudar ou atrapalhar. É um esporte, o Stand Up, né? Você, por mais, depende da maneira que você vai praticar ele. Você pode estar lá relaxando, só passeando, ou então você pode estar fazendo força para executar essa atividade rápido. É um esporte, depende de como você vai fazer. Da mesma forma como a bicicleta, eu falei anteriormente que ela pode ser interessante para você encaixar no seu treinamento, o Stand Up também pode ser. Mas o Stand Up também pode atrapalhar o seu treinamento. Tudo vai depender do quanto de volume de treinamento você vai estar colocando no Stand Up, intensidade, e quanto que isso pode estar conflitando com a corrida. Por que que não você vai cansar no Stand Up? É leve? É de boa? Ah, beleza, então vai cansar menos. Não, vou estar remando contra a maré, vou estar no mar alto. Pô, existem várias maneiras de você fazer a atividade, né? A pessoa pensa que é só tranquilinho e tal, vai na brisa, né, no Stand Up e tal, tranquilão. Mas também pode ser um negócio mais forte, mais puxado. Então depende de como você pratica a atividade. Pô, o Stand Up é interessante porque você trabalha muito o core, a estabilidade do seu tronco, de você ficar em pé, de você estar trabalhando essa estabilização. Você pode trabalhar esse encaixe, esse fortalecimento, você vai estar ativando mais musculaturas, coisas positivas que você pode levar para a corrida. Mas, dependendo do volume, da intensidade, você pratica ele, pode atrapalhar o seu treinamento de corrida. Então, é saber balancear isso tudo. Mas é bacana, ok? Vamos que vamos. Surf, influencia na performance de corrida? É, só a galera do alternativo, né? Então, vamos lá, quem mandou essa foi o Renan. Cara, se você cair na prancha, no surf, tomar um caldo, meter o joelho no chão, no coral, na bancada de areia, te machucar, vai influenciar muito, né? Se a gente pensa, depende de como você pratica o esporte, depende do que acontece nesse esporte. O surf também é um que vai trabalhar muito a estabilização, consciência corporal, né? Principalmente quando você está na prancha ali, tem que se estabilizar. Mas, você tem que lembrar que no surf, você passa mais tempo deitado do que em pé. Então, você acaba trabalhando um conjunto de músculos que, às vezes, você não trabalha tanto na corrida. Você vai estar na remada, pô, estabilização, fortalecimento do diretor da espinha, tudo mais, beleza, legal. Você está levando isso, você pode levar isso para a corrida. Mas, depende de como você pratica o surf, como você vai trabalhar, como você vai praticar depois da corrida. O treino tem sempre que focar na sua atividade principal. O stand-up, que eu falei anteriormente, o surf também pode trabalhar como um relaxamento do estresse da corrida, dos seus treinos. Você pode praticar de forma leve. Isso mentalmente também é interessante. Tudo depende do foco que você quer dar para a corrida, do foco que você quer dar para o surf, mas uma atividade complementar pode ser, porque... Pode ser uma atividade complementar, interessante, porque você está, mais uma vez, em movimento. O corpo em movimento é sempre positivo. Sempre, dependendo da intensidade do volume. Beleza? Vamos para a última pergunta, então. Essa veio do Marcelo. Dá para fazer jiu-jitsu e ser corredor? E eu complemento aqui. Dá para conciliar a corrida com artes marciais? Um ajuda ou atrapalha o outro? Vamos lá. Como todas as atividades, podem ser complementares ou então podem ser concorrentes. Depende da maneira como você aplica. Você ser campeão em artes marciais, ser campeão na corrida, dependendo do nível de campeão que a gente está falando aqui, é meio complicado, porque você tem que focar no esporte que você está fazendo. Beleza? No caso aqui do jiu-jitsu, o que pode acontecer no jiu-jitsu que vai te atrapalhar na corrida? Você se machucar. Muita gente se machuca no jiu-jitsu. Seja contra uma posição, uma torção, alguma coisa, acaba que você pode se machucar no jiu-jitsu e vai te atrapalhar, sim, na corrida. Agora, se você não se machuca no jiu-jitsu, se você não se machuca na corrida, ou então, no caso, você vai lá e corre de maneira ineficiente, com a técnica inadequada, e se machuca na corrida, vai te atrapalhar no jiu-jitsu. Das duas formas. Mas você pode, sim, praticar duas atividades. Você pode, sim, praticar artes marciais. Lembre-se que o seu corpo, esses estímulos diferentes, eles contribuem muito para a melhora da sua consciência corporal. Quanto mais consciente sobre o seu corpo, melhor vai ficar a sua percepção do seu movimento. Quanto melhor a percepção do seu movimento na corrida, melhor e mais fluida a sua corrida. Então, saiba balancear isso. E saiba quais são os seus objetivos. A corrida é um esporte básico. Eu digo que é básico porque ele dá base para os outros esportes todos. Tanto na questão da consciência corporal, quanto na questão do condicionamento cardiovascular. Ele vai contribuir, a corrida vai contribuir com muita coisa nos outros esportes. Ok? Depende sempre do seu objetivo, quem você é, para você poder organizar tudo isso certinho. E sim, você pode ser um corredor e um jiu-juteiro aí. Beleza, gente? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das respostas de hoje, do treino cruzado, que posso ter esclarecido, te ajudado com alguma coisa, ou se preenchido alguma, colocar numa duvidazinha, e que a gente consiga, com essa dúvida, melhorar. Porque é só a dúvida, o fomento, o compartilhamento de informação que faz a gente engrandecer o saber. E lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Beleza? Lembre-se de assinar, de assinar, ó, de clicar no sininho, para que você possa receber os nossos vídeos, que tem vídeo novo toda semana. Ok? Clica aí no link, curta, compartilha, e vamos nessa, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço, bons treinos, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho